Você que busca moda infantil no Brás vem comigo, chegando na minha super parceira Trafos Atacados, a maior revendedora de kits infantil do Brás. E aqui temos peças a partir de R$ 5,99 Brasil, é isso mesmo. Legzinha de cotton feminina a partir de R$ 8,99, camisetas feminina masculinas a partir de R$ 13,99, vestidinhos, vários modelinhos, um mais lindo do que o outro a partir de R$ 11,99 e fica aí minha senhora porque não acabou não, tem muita coisa ainda. Jaquetinhas femininas a partir de R$ 26,99 e conjuntinhos de inverno feminino masculino a partir de R$ 19,99. A Trafos trabalha com as principais marcas do mercado, Brandli, Elian, Marlan, Alenice, Boca Grande, Catolele, entre outras. São mais de 16 mil kits esperando por vocês. Eles trabalham com todas as numerações infantil e infanto-juvenil do PBB ao 16. Eles aceitam cartão de crédito, divide, enviam para todo o Brasil a partir de um kitzinho só. Então se eu fosse você, não perdia tempo, chamava agora a vendedora e pedia o catálogo. Vem você também para a Trafos Atacado.